Note aí, você que está nos assistindo, que a célula cancerígena tem duas propriedades interessantes que podem te ajudar a matá-la. Primeiro, ela só gosta de glicose, ela não se alimenta de outra coisa. Você, soube que está com câncer, você tem que cortar 100% do seu açúcar. Você não pode ter carboidrato, você não pode ter nada. Você fala, mas como é que eu vou viver? O corpo tem um processo chamado gliconeogênese. Você come uma proteína, ele pode transformar em glicose. Você come uma gordura, pode transformar em glicose. Principalmente a proteína. O aminoácido pode virar, que é o suficiente que precisa lá. Agora, você não pode ter que tirar a glicose. E segundo, o chamado efeito Warburg. O Otto Warburg é o único médico em toda a história da medicina que foi laureado com dois prêmios Nobel em medicina. Ele ganhou o primeiro em 1931 e ganhou o segundo em 1944. O Hitler não deixou ele receber, mas ele ganhou, foi nomeado, foi laureado. Então, ele mostrou o seguinte. Desde 1931 nós sabemos disso. Que a célula cancerígena, para a célula cancerígena, oxigênio é veneno. Se você injetar oxigênio em uma célula, em uma região cancerígena, as células cancerígenas morrem. Isso chama efeito Warburg. Que deu ao Warburg, o Otto Warburg, o prêmio Nobel de medicina em 1931. Por causa disso. Ele mostra que o oxigênio mata a célula cancerígena. E se você não ingere glicose, se você passa a ingerir uma dieta chamada cetogênica. Que é a forma cetonas, beta-hidroxibutirato no sangue. Se tem algum médico aí acompanhando. Forma beta-hidroxibutirato no sangue. Isso também não deixa o tumor crescer. Pelo contrário. Se você tem um paciente com um tumor grande e entra em uma dieta cetogênica, tira o açúcar da sua vida, só isso aí já começa a regredir o tamanho do tumor. Mas olha que interessante. Você vai no oncologista, ele é especialista em te dar quimioterapia, ele não pergunta nem. Você pergunta, doutor, e aí? Eu posso comer? Eu vou dizer, a vontade. Posso tomar sorvete? Aproveita. Agora você vê. O sujeito sai dali e vai tomar sorvete. Você quer uma coisa mais doce do que sorvete? A glicose está alimentando a célula cancerígena, o tumor está crescendo. Você está tomando sorvete. Hipócrates, o pai da medicina moderna, 400 anos antes de Cristo, dizia que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. A pessoa morre pela boca, entendeu? Não tem jeito de você curar um câncer se você não mudar a nutrição dessa pessoa. Se você não cortar a glicose, não cortar carboidrato da dieta dela. Você está alimentando o tumor. Simplesmente isso. Fantástico, Laísio. Essa informação, né? E me parece também que há uma relação também com a gordura animal, com carne vermelha também. Existe essa relação direta das células cancerígenas? Nem toda gordura saturada é ruim, tá bom? A gordura saturada, ela pode ser de cadeia curta, cadeia média e cadeia longa. Por exemplo, vamos pegar o óleo de coco. O óleo de coco é um excelente alimento para câncer, para tratar câncer. Quando a criança está no berçário, ela recebe triglicérides de cadeia média. Nas formas infantis, você tem triglicérides de cadeia média. O óleo de coco tem capróico, caprílico, cáprico e láurico. Eles são triglicérides de cadeia média. Isso não deixa alimentar a célula cancerista. Pode tomar. O que você não pode abusar demais é da gordura saturada de cadeia longa. Porque a gordura saturada de cadeia média, ela não é depositada. Primeiro que ela não precisa de bile para ser absorvida. Mesmo quem não tem vesícula biliar, pode fazer o uso de óleo de coco, que não vai ter problema de digestão. Zero. É importante. E você ensina o seu organismo a queimar gordura, ao invés de ficar queimando açúcar. Quando você ensina o seu organismo a trabalhar com gordura, principalmente de cadeia média, que todos os lugares onde predomina a culinária do coco, todas as ilhas do Pacífico, não se tem AIDS, tem HIV, mas não vira AIDS. Porque o ácido láurico, que tem 67% dos ácidos gráficos do coco, é láurico, no leite materno é 19%, se você tem uma ideia, o ácido láurico não deixa o vírus de HIV virar AIDS. O cara pode ser até portador, mas ele não vira AIDS. Todos os lugares onde predomina a culinária do coco, tem que ter ido do Pacífico, onde 60% da caloria é coco, todos são magros. Todos são magros. Tem jeito de engordar. Todo mundo magrinho e saudável. Então o coco é um excelente...